Oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um Qual é a Jogada? E bem-vindos a mais um unboxing! E o unboxing de hoje é Bichorama by Animal Planet! Isso mesmo, gente! Esse joguinho aqui eu ganhei do meu marido. Enfim, vamos abrir ele e ver como que é. Porque, apesar de tudo, eu fiquei curiosa de como que se joga esse jogo aqui. É bem interessante. Eu achei ele lendo aqui atrás que a proposta é boa pra criança, né? Conhecer os animais. Quer dizer, até pra gente, porque eu não conheço nada sobre animal, gente. Pra ser sincera. Esse jogo aqui é de pais e filhos, de 2 a 6 jogadores, idade 8 anos em diante. É uma caixona, né? Vamos mostrar aqui atrás um pouquinho. Ó, é um mapa de animais. Tá cheio de animais aqui. E cheio de cartinhas falando de animais. Aqui, ó, já tá falando os modos de jogo, de como se joga eles. Bom, então vamos abrir, né, gente? Já tá meio rasgado aqui mesmo, ó. Vamos só dar uma ajudinha aqui. Pais e filhos adoram fazer caixa grande, né, gente? Acho que é pra chamar atenção. Ixi, amo. Esses joguinhos aqui eu tenho encontrado bastante jogos de pais e filhos ultimamente nas lojinhas do shopping. Nossa, parece que o tabuleiro é gigantão, gente. Parece que é mesmo. Meu Deus, vou até deixar aqui do lado, aqui, ó. Vamos lá, começando com o nosso tabuleiro. É grandão mesmo o tabuleiro. Ele é um material que eu gosto, gente. Ele, ó, é grossinho. Eu gosto do tabuleiro assim. Mas firme. E olha, ele é bem grande, gente. Gostei. Bonito, né? Ai, olha só. Tem uns animais. Aqui acho que são os animais dos... Será que dos continentes? Dos países? Não sei. Bom, aqui temos o nosso livro de regras. Livro nada, né? Um folhetinho de regras. Parece ser simples, né? Porque não é muito grande. Temos aqui um dado. Como é que anda com isso, gente? Tem um dado aqui. E uma ampulheta ainda. Ó, temos um dadão. E uma ampulheta. Aqui temos nossas cartas. Jogador 4. Olha, eu gostei do elastiquinho. Bom, vamos lá ver nossas cartas. Hum, eu gosto do cheiro de cartinha, gente. Cheiro novo. As cartas, no caso, elas são... Elas não são duras, sabe? São bem reforçadas. Ela é um papel mesmo aqui, ó. Não igual esse, gente, tá? Esse aqui realmente é uma folha sulfite, no caso. Esse aqui, não. Esse aqui é um pouquinho mais reforçado, mas não deixa de ser um papel também, né? Bom, temos aqui, gente, os nossos animais. Ó, temos vários animais aqui. Aqui, essa bolinha diz o risco de extinção. Aqui fala algumas coisinhas, ó. Ah, aqui tem uma legendinha também que mostra aqui, ó. Você sabia? Os coalas podem dormir até 18 horas por dia. Seu nome significa animal que não bebe. Isso porque ele não precisa descer das árvores para beber água. Ele atira das folhas. Olha que legal, gente. Acho que é por isso que é legal, né? Eu não sabia disso. Você sabia? Seu nome significa animal que não bebe. Você sabia que ele bebe água das árvores? Das árvores, das folhas? Eu não sabia, gente. Muito legal esse jogo. Eu gosto, assim. Ah, vamos ver quais mais animais que temos aqui. Temos alguns pássaros, umas aves. Ó, jogador 1, jogador 6, jogador 4. Jogador 5. Jogador 2. Acho que são só animais mesmo, né? As cartas. Ó, jogador 3. É, gente, ó. É tudo animal. Tudo, tudo animal. Muito legal. Até rimou. Bom, atrás é igual também, né? Vamos ver se não tem mais nada aqui na nossa caixona. Às vezes vem alguma coisa perdida, né? Não tem, gente. A caixona é pra chamar atenção mesmo. Quer dizer, é nada, né? Olha o tamanho desse tabuleiro aqui. Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso unboxing de Bichorama by Animal Planet. E eu já tô super ansiosa pra saber como jogar esse jogo. Se você também tá, corre lá que eu vou deixar aqui o como jogar dele pra você, tá? É um jogo bem diferente esse, gente. Eu nunca tinha visto. Você já conhecia? Coloca aí nos comentários pra mim, tá? Pra gente bater um papo. Bom, eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Um beijinho pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.